Ajudei a malhar o pedreiro Hum, coitada, né? Ó, vou te dar brigadeiro, mas ó, shhh, é segredo Já disse que teu ex não presta Agora volta pra ele igual o Otá O Julio na gareta, bicharada, eu não vou acabar Pariu, é puta que pariu Feliz Natal e que Deus elimine todos vocês, tá? Isso, filha, o book vai ficar lindo Faz uma carinha de cachorro que caiu da mudança Posso pisar numa alpa E saltar as muralhas, aleluia Uma merendeira Faz, faz, faz carrefo Vai pra merda, deixa eu contar pra todo mundo que tu ainda chupa a chupeta Amanhã, vou ligar Essas vizinhas tudo escrotas, não pode ver o caminhão da casa de Bahia que vem pra fora Fica de olho, segura os bagos, dá um chocão e mete o chifre Botei silicone, botei silicone, o peito é meu, não te perguntei Tava vazio Eu não sei o que que tanto você fala mal do UPA Mão de face E agora o pacto foi feito, não dá mais pra cancelar Não tá dentro do teu uno Larissa, só vou perguntar uma vez, foi você que derrubou coisa lá na geladeira? Vamos dar as mãos Um, dois, três, quem é Brahma Refresca até pensamento E no D tem um fixado maravilhoso Ultra, ultra gás Ô tia, fecha isso aí que o chefe morreu, chefe morreu, bora Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado Vambora tia Vambora, o ônibus vai passar A recuperação eu fiquei em matemática e literatura E quantos pontos cê tira na prova? O caralho é muito burro Um beijo quando é dado Tem que ser apaixonado Pode ser até roubado Seja onde estiver É bom né? Tá bom, eu tô ligado, isso aí é caô A tua ex vai também No pain no gain Não pode não Proibido é cafona De que que adianta? A Rosemary não vai ter Gira, gira, lava rápido Oh, que perna Parado no bailão Uma poção de salgado e refrigerante porque minha mina come muito E decretei queiu Não vem de pouca vergonha pra cima de mim, não olha tu me respeita que eu sou conservador Falou a puritã Tumbalaca Tumba 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 Tá Oh, não, não, não Já tá bom de tirar Correio Não tem trocada Lamentou, não saiu mais Faz egípcia, faz egípcia, faz egípcia, faz egípcia, faz, faz Ai, não aceito, não preciso, não preciso, não preciso Ai, eu não quero Piuí, tic tac, piuí Ah, é? Tá, tá, sou periguete Come aqui na mãozinha, velho Porra, cês tão loucos, vai dar merda Na Coreia não tem Luisa Mel, mas tem Luisa Fel Assina É, bando de bosta Manda tomar no... Tu namorou, moleque Qua, 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 qua Dança direito essa porra, hein Cala a boca Cala a boca Chega de palhaçada O amor da raiva sem querer Cá, 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 cá Cá, cá, cá Tá pegando fogo no teu chapéu aí Ai, não! Cá, 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 cá Cá, cá Cá, 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 cá Cá, 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 cá Dê um jeito Apaga aí E aí